Dona Edileuza, há quanto tempo sua filha está desaparecida? Está há 19 dias hoje, sem notícia. E ela é de onde? Ela é de Alta Alegre. E aí, o que motivo levou ela a desaparecer, a sumir assim, sem dar nenhuma explicação? O marido dela foi preso. E depois que ele foi preso, eu descobri que ela era usuária e se aviciou. Totalmente, no mundo das drogas, abandonou os filhos. Quantos anos ela tem? Tem 27 anos. 27 anos. Quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. E aí, agora a gente está desaparecida, há 19 dias. Está desaparecida há 19 dias hoje. É lá da cidade de? De Alta Alegre. E a senhora que está aqui em Pedreiras, à procura da sua filha? À procura dela, já andei por Pé-de-Toró, Livramento. Agora eu estou aqui em Pedreiras, fazendo o apelo. Quem vê a foto dela é reconhecer, entrar em contato com vocês aqui na rádio, comigo mesmo. A senhora tem algum contato que a gente possa entrar em contato com a senhora? Eu tenho. É o meu WhatsApp, mas agora no momento eu não estou. A senhora está desesperada. Não tem como. É a minha única filha. A senhora só tem ela. Só tem um casal de filhos. Ela é a única filha mulher. Foi bem criada a minha filha. Hoje eu vejo minha filha no mundo das drogas. Abandonou quatro filhos. A senhora acha que teve algum problema que levou ela a desaparecer? Alguma confusão, alguma briga? Desespero mesmo, porque ela disse que devia, porque ela queria usar droga e não tinha como usar, porque quem a viciou foi ele. E aí, como ele foi preso, ela teve que cair no mundo para usar a droga dela, como eu não aceitei. Ela fugiu de casa e ela ia ser internada, que ela pediu para ser internada, que ela está sendo acompanhada pelo CRES, pelo CRES, Ocidente Social. Estão ajudando, arrumaram a internação para ela. E no dia ela ia ser internada, na terça-feira, na segunda-feira, ela fugiu de casa. E até hoje, está com 19 dias. Não tem nenhum paradeiro? Nenhum paradeiro, nenhum paradeiro. Ninguém dá notícia? Ninguém dá notícia. A notícia que eu tive foi que ela disse que vinha para perder o Peritoró, que lá em Alta Alegre não tem mais um lugar que eu não tenha entrado procurando ela. A gente observa que a senhora está desesperada, né? Eu não estou vivendo, eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu estou andando com quatro crianças. Tem um especial, que não anda, não fala, não se move, de Paulo Sérgio, de dois anos. Tem um Luiz, de dez meses, tem a Maria, de três anos, que vai fazer umas elogias, vai tirar um ciste. Tem a Yasmin, de doze anos. Tudo comigo. E como é que a senhora faz para criar essas crianças? O CRES, o Assistente Social. O meu CRES, que não o tem, ele é de fralda, massa e leite. A senhora é casada? Não. Situação é difícil mesmo, né? Então faça um apelo, olhando aqui para a nossa câmera, faça um apelo para os nossos telespectadores que estão assistindo o programa nesse momento, que lhe ajude a encontrar a sua filha. O que eu peço a quem vê a foto da minha filha, o nome dela é Mayra Limas Vital, ela tem 27 anos. Ela tem uma tatuagem com o nome Sérgio no braço. Ela usa aparelho, o cabelo dela é curto, está dando luzes no cabelo dela. Ela tem uma tatuagem grande nas costas com o nome Yasmin, que é o nome da filha dela mais velha. E ela gosta muito de estar com o cabelo preso, ela nunca usa o cabelo solto. Ela está com um problema no aparelho de vida, de ter feito a manutenção, está com uma falha assim um pouco. Ela é muito fácil de ser reconhecida. Ela é alvarenta, ela é calma. Ela não é morena que nem eu não, ela é alvarenta ela. Ela é alvarenta, tem 27 anos, tem estudo, ela fala bem, ela conversa bem, ela não é pessoa grosseira. Não. O que levou a minha filha a fugir de casa é porque se aviciou na droga e ia ser internada e não quis ser internada e fugiu. E eu peço a quem reconhecer, ver a foto e reconhecer, quem tem contato com o pessoal da rádio. É uma mãe desesperada, uma avó angustiada, uma mãe que não está com medo, que não está dormindo. Uma mãe que não está vivendo por causa dessa saudita droga que existe hoje em dia.